Todo mundo comprando bebida, comprando cachaça, comprando pernil e eu comprando remédio. Falo. A gente chega a uma idade, se você for na cidade, se você não comprar um remédio, você não é ninguém. Mas alguém tem que comprar um remédio, pelo amor de Deus. Esse remédio eu já ia na mesa inteira. Não ia ficar boia. Nossa, mas dormir, dormir, dormir que nem um boi tatá. Tava precisando, gente do céu. Olha, olha. Tava com os olhos inchados. Tava parecendo uma guila depois da briga, gente do céu. Nossa, mas que delícia tava dormir. Mas depois nós descansemos um pouco, porque senão não dá, não aguenta. Agora nós saímos dar uma vordinha. Tem que pegar alguma coisinha pra comer mais tarde, né? Alguma coisa pra dar isso, sei lá. E dá uma olhada agora cedo, porque acho que a noite tá com um tipo de chuva. Olha lá as nuvens, gente. Tá se aprechando pra lá a coisa. Como eu dizia a bruxa do 71, atormenta-se a vizinha. Então tá pra chover, gente do céu. Tem que dar uma aproveitada aqui. Aí tem que amassar barro naquele lugar. Imagina. Ai, meu Deus, meu tênis. Só tem um tênis aqui. Ai. Pô, vocês não acreditam que já tá pingando no chão? Bom, e hoje vão ter que correr. Ai, meu Deus. Tô longe do hotel, senhor. Já tamo longe. São Pedro Chasquiá. Agora nós vamos ter que correr. Olha a viridona aqui, ó. Pior que tá pingando. Eu não acredito que eu vim na festa de Rodeio e vai chover. Não acredito. Que São Pedro vai fazer isso comigo, ó. A gente tá começando com a morte. Eu sou visitante. Eu vim de São Paulo. Não vim pro Paraná tomar chuva. Paraná tomar chuva. A chuva tá tocando na manhã de casa de novo. Santo Ingrato. Ai, meu Deus. Bateu na boca. Ficou fazendo assim. Ele já mandou um raio, né? Ai, pá. Imagina. Morro de medo de chuva. Ai, que Deus pá. São Pedro manda um raio. Caem as duas bichas esturricadas. Que nem um frango. Mochão. Moio. Moio rolé hoje. Ai, não pode chover. Pode ser só os pinguinhos. Eu não tô aceitando. Ai. Que chove. Que chove agora, então. Pra de noite. Tá te lindo. Tem que amasse barro, né? Imagina. Nós. Daí chove, vira um barrão. Ai. Olha. Tô vejando, senhor. De 90 anos. Socorro. Imagina, gente. Chove. Daí vira um barrão lá. Nós arrumamos um homem bem bonito. Nós começamos a fazer a escultura de barro que nem é Demi Moore no filme do Ghost. Ai, que chique. Ai, senhor. Olha, tá cheirando. Terra molhada. Ah, já. Aí. Olha, tá roncando a coisa. São Pedro arrastando as mesas já pra lavar a sala. Sala. Ai, senhor. A vassalha tá querendo usar nós de vassoura. Aí, São Pedro falou assim, vamos lavar aquela Paraná que ela tá muito mal frequentada. Chope. Vamos mandar tudo sujeira pra São Paulo de volta. Pois é que eu vou de bote nessa festa. Mas que eu vou, eu vou. Tem que passar no mercado pra pegar as coisas lá. Os pararanheiros falam. Saquei que aquelas duas loucas que tá passando na rua ali. Liga lá na prefeitura, né? Vem buscar. Cadê o caminhão que passa pegando as galinhas? Pois nem bem entramos no mercado já saímos, gente do céu. Porque não tem gente ali. Mercado, quando não tem muita gente, você pode saber que é caro. Ai, entropeçando, senhor. Nós vamos no outro mercado ali. Ali tá escrito como que é? Barateiro? Barateiro. O nome do mercado é barateiro. Diz que é o mais barato que tem aqui no Paraná. Então nós vamos comparar o preço aqui do Paraná com o preço aí do estado que vocês moram, pra nós ver, gente do céu. Diz que é de pular pra cima os preços de barato. Hoje nós passemos ali, tava lotado de gente. Vamos ver agora como que tá. Tomara que tem a guarda-chuva também, porque, né? É o nome do mercado, é barateiro, né? Então vamos ver se é barato mesmo. Comprar o guarda-chuva preto, fica a perpétua e a sinira, andando junto. Aquela música. Ai, 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 meu Deus. O que aconteceu? Lembra essa música? Lembro. Ai, senhor. Nunca assisti essa novela na época, né? Não, não é da minha época, né? Eu vi vocês iam lá na Globoplay, querida. Choveu nas minhas. Só escondeu. Olha a situação. Mas é que preso, humilhado. Só tem que ter uma padaria aqui na preta. Vamos aqui comer o gofão e um doce. Só pra esperar passar a chuva. Vamos, vai dar tempo? Vamos. Ai, socorro. Ai, que humilhação. Meu Deus do céu, eu vi de outro estado pra passar isso. Ai, que frio. Hoje vai esfriar. Hoje eu vou regalar de frio. Mas, olha, tá demais lá fora. Que pergunte. Vamos. Olha, aproveitando, pegamos um bolinho aqui, né? Pra não dizer que só entrou aqui por causa da chuva, não é cachorro, né? Esse aqui é um bolo de pão de mel que o Header pegou pra comer. Esse aqui é de chocolate que eu peguei pra comer também. Senão vai ia tocar a nóis daqui, né? Falaram, ué, por que vocês estão entrando aqui? Hummm. Peso bolo gostoso de chocolate. Tava precisando, gente, pra rebater o sal daquela feijoada. Nossa, comi feijoada. Agora comendo bolo de chocolate, imagina a cor, né? Ai, caiu meu bolo. Esse povo é muito lubriguento. Ai, Jesus do céu, não posso gostar de nada de comer esse canal. Ô, raça. A sorte é que tem essa padaria aqui pra nós esconder da chuva. O Duro se vira tossir mais tarde, daí a turma fala assim, nossa, mas essa turma do estado de São Paulo veio trazer doença galopante pro Paraná. Vamos lá no mercado que diz que é tudo barato, Jesus do céu. Vamos comparar os preços. E o Seis me fala se é tudo barato mesmo, se tá mais barato que no estado do Seis. Ai, meu Deus, um carro vem vindo correndo. Senhor. Ai, se bate no carro, é só tripo e bosque que pula pra cima. Eu falei bosque, viu? Vou dar uma olhadinha aqui, ó, loja de eletrodomésticos. A gente vê que a gente tá ficando velho. Quando você passa na frente de uma loja de eletrodomésticos, você sente vontade de olhar. Ai, que legal. Um negócio de abacaxi. Eu já adorei isso aqui. Olha aquele que vocês deram de presente pra mim. Olha esse, gente do céu. Olha lá, é de mentira. Nossa, mas parece muito de verdade. Olha, cada coisa linda pra casa da gente. Quem tem gato não põe essas coisas, né? Mas nunca nesse Brasil. Faça um pedido pro Buda. Olha, gente, cada coisa mais linda. Meu Deus do céu. A gente vê o preço, a gente muda de ideia na hora. Fica feio o negócio. Tem um prato desse. Eu tenho um desse que a turma deu de presente pra mim. A chaleira. Você serviu um chá pra uma visita. Ai, a garrafinha de fazer poção. Olha, a caveira. A Indiana Jones e a caveira de ouro. É verdade. Isso aqui é Indiana Joana, isso aqui, ó. Se achasse alguma coisinha de presente pra mãe, ia pegar. Ai, o cacti, que bonito. Aí eu tenho medo de relar. A gente tem uma mania, a gente quer relar na coisa, né? Pra saber como que é. Meu medo de relar esse negócio de pular na prateleira. Meu Deus do céu. Dá um salto, duas bortais pra trás e tu fica cá no chão. Ai, o Chaves. Há um Buda com vergonha ali. Ó o seu madruga com raiva da vida. Outra loja que a moça ficou me perseguindo lá dentro. Gente, não tem condições. Você vai olhar, ela fica perseguindo. Onde você vai, você dá um passo, ela dá dois passos. Você dá dois passos, ela dá quatro passos do seu lado. Você espirra, ela pula, pensando que convite. Ah, não tem condições. Eu não gosto de loja que o vendedor fica correndo atrás da gente. Parece que tá pensando que a gente vai roubar. Ah, ah, como que eu vou roubar uma cristaleira daquele tamanho? Não cabe nem dentro do meu bolso. Se fosse um objeto miúdo, eu levava. Mentira. Você viu a perseguição? É aquela deboço que ela fez com nós. É, ela tá pensando que porque nós tamo com o chinelo de dedo, nós tamo por baixo, querida, mas nunca nesse Brasil. Esse não tem capacidade de gastar bastante aqui. É, acho que ela bateu os olhos em nós assim, ou eu no pé, ou eu na cara. Falou assim, ai não, não é possível que essa turma entrou aqui. Não é possível. O que que eles querem com objetos de cristal? Alguma coisa eles estão querendo. Imagina, gente, se eu vim pro Paraná virar roubar, era só que fartava. Tá um fruzinho que eu tô sentindo, porque tá com os ossos doendo já. Ah, querida. É a idade, né? A gente chega com a idade que bater uma friagem já dói a junta. Onde que junta um osso com o outro na cartilagem, já começa a doer. Aí, chovendo de novo, senhor? Cadê o mercado? Vai rolar tudo meu cabelo. Ah, agora pronto. Vai correr de chuva de novo. Já passa um carro, já joga uma enxurrada em nós. Que é pra lavar nossa alma, né? Senhor. Eu não posso correr, que eu tô com o bico do peito inflamato. Tem que segurando assim, ó. Aí. Senhor. Corre, piranha. Corre. Corra. O mercado tá longe. Aí, o mercado ali, ó. Esse aqui. Já cheguei no mercado. Socorro. Ai. Ai. Que batenteio, meu Deus. Olha o palo todo correndo lá atrás, você vê? Tem mulher correndo com criança no cangote. Ai, senhor. Corre, corre, tirar a roupa do varal. Ai, meu Deus. Bom, debaixo de chuva, mas cheguei aqui, gente do céu. Aí, você vê que desaforo. Vim escorraçado no meio da enxurrada pra cá. Mas vamos ver o preço das coisas aqui. E daí, vocês falam pra mim se na região dos seis tá mais barato aqui ou tá mais barato aí. Vamos que vamos, querida. Ó, a Coca-Cola aqui, gente, ela tá R$7,99. Você tá desentupindo uma pia, desenferrujando um parafuso. Você tirar um pouco das suas pedras do rim. Ou fazer mais, né? O Guaraná tá R$7,39. Ó, aqui tem um refrigerante chamado Fabiane. Tem o de uva, tem o de framboesa, que deve ser uma maravilha. Tem o de Guaraná, tem o laranja e tem esse aqui de citrus e esse sabor de tutti-frutti. Tá com cor daqueles casgarapas? Ó, o leite aqui, gente, tá R$7,89. Esse daí tá lá aqui. Esse aqui da Batavo, tá R$7,19. Gente, a Batavo não deve ser mais caro? A Batavo é famosa, né? Gente, tá R$2 mais caro que na minha cidade. Na minha cidade tá R$5 um pouquinho o leite. E diz que aqui é o barateiro, diz que? É, as vacas aqui são aquelas vacas nelórias, bem ricas, né? Vaca leiteira, bem rica. São vacas tiradas diretamente da novela do Rei do Gado, querida. Daquele que rodava em volta lá no começo da novela. Ó, o óleo aqui, querida, tá R$10,29. O óleo da Lisa. E esse daqui da Coca-Mar tá R$9,99. Senhor glorioso. Hoje em dia, até pra engraxar a comida custa caro. Ó, o quilo do açúcar, pra você adoçar a sua vida. Tá R$15,99. Pra você alimentar a formiga que existe dentro de você. O miojo, gente, o miojo é uma coisa importantíssima do prato do brasileiro. Que é pra retocar a pedra no rim. É R$1,39 que tá aqui. O vinagre tá R$2,99. Desse daqui que tanto faz pra você pôr na salada, limpar a chão ou fazer misturinha da internet. O macarrão tá R$4,19. Esse daqui. Ó, e papel higiênico Mille. Ele foi utilizado pela Mille lá da Chiquititas. Daí colocaram aqui pra vender pro 6. Tá R$26,99. O toleto com 12 rolo. Daqui da Cisne, ó. Tá R$18,99. Feito com plumas de ganso. Agora esse daqui que limpa lixa, coça e dá brilho. Tá R$14,49. A Reksona, gente. Aquele que não te abandona. Tá R$15,49. O Modes aqui do mais barato. Tá quanto? Tá R$4,39. Pra você não andar vazando pro meio da rua. Se vocês são da época do Modes, um beijo pra vocês. Ai, meu Deus. Ó, a farinha de trigo pra você fazer o bolo. Tá R$4... Ai, caiu o preço, meu Deus do céu. Deixa eu colocar de forte. Tá R$4,79. Essa aqui é a farinha de trigo Anaconda. Você acaba de fazer um bolo, aparece uma cobra no meio da receita. Você bate bem o zóio e é o véio do rio que tá ali. A vassoura. O dia que a sua vizinha estiver na sua casa, fala vai embora, não tem do que ir. Você fala vá de vassoura, vou ensinar a você voar. Cadê o preço da vassoura, Jesus? Ai, começou a chover. Começou a chover de novo. Eu não acredito no negócio desse. Eu não vou gostar desse daqui hoje. Compramos um biscoitinho de polvilho ali, pra não dizer que entrou no mercado à toa, né? Aí vocês viram os preços, né, gente? Tá chuva escaninho ainda, tá caindo chuva. Hoje é dia do show do Eduardo Costa. Nós dois são aqui as Maria Barriga. Falei pro Eder hoje, eu falei assim, quero ir lá no show, quero chorar, chorar, chorar. Mas o Eduardo Costa começa a cantar, eu quero ficar em pranto. O pranto já começou a cair no céu hoje, querido. Quem tá chorando é São Pedro. Mas eu não sei se vai dar, porque é tudo gramado lá, né? Vai ficar tudo encharcado. Como que vai no show? Vai acabar com o meu tênis? Gente, o Eduardo Costa, corta, corta. Ele não tem sorte. Toda vez que ele vem pra região, chove. O Eduardo Costa, ele traz a chuva, querido. Ele é que nem o galinho do tempo. É pior que índio rodando em volta, assim, pra tirar a chuva. Ai, senhor, eu queria tanto ver o show dele. Acho que não vai dar pra ver o show. Com essa chuva, eu não tenho coragem de ir. O Eduardo... A gente vai procurar um boteco, nós vai. Ai, é verdade, eu preciso procurar um boteco hoje. Urgente. Tem que deixar de ferver e nós não vamos. Eu quero deixar a minha marca lá, querida. Quero escrever meu nome na porta do banheiro, deixar meu telefone pros homens me ligarem. KENGA! Ai, que baixa. Ai, senhor. Muito baixa demais. Porta do banheiro, é, só foi boa. Ai, senhor. Vamos, vamos, vamos. Olha, choverinho de novo. Ai, senhor, que vida. Pior que a gente tá na idade, que a gente não pode tá tomando garoa. A gente fica constipado depois. Você começa a correr, você começa a não aguentar, você começa a querer travar a perna. Socorro. Amanhece amanhã com a garganta, mandando beijo, com o ouvido vazando. Daí não aguenta correr, né? Não tá com idade pra tá correndo. Você tá aumentando de novo, socorro. Ai, senhor, você tá aumentando. Não é vida, isso. Verdade, vamos parar em algum lugar. Ai, aqui não é do céu. Acabemos de falar mal dessa loja. Vamos parar em outro lugar. Ali na frente da padaria, com o todo é grande. Ai, não é vida, isso. Ai, tô com o pulmão ardido de tanto correr. Falta duas quadras pro hotel, já que ela chega. Gente rica, toma chuva, fica assim, plena, né, querida? Fica molhada, mas fica plena. Olha o pobre quando toma chuva, se nós vamos ficar. Esse cachorro. A cara da derrota. Deus do céu. Nós já não temos muito cabelo. Tá mostrando até as entradas. Ai, senhor. Daí moia, murcha tudo, mostra tudo quanto é a entrada. A ferradura da égua, aqui mostra tudo. O avião tava correndo em Sorocaba, assim, meio correninho da chuva. E escorreguei. Uma mulher lá do outro lado da praça gritou, É, Havaiana Véia. Mas foi um derrapão com a minha chinela, brisão. Arrebentou a tala. Ai, que vergonha. Já tava na chuva humilhada, teve que pegar a chinela do chão pra pôr a tala ainda, pra encaixar. Mulheres que é mulher, a mão bem na cintura. É, Havaiana Véia. A tua deu risada. Ai, que vergonha. Por que eu tô na Havaiana? Lá na rua 15, lá do Sorocaba, lá na rua do banco. Ai, eu lembro da rua. Ai, senhor, que carão. Arruma bem movimentada. Não basta ser pobre, né? Tem que ser humilhado. Fala, o pobre veio na vida pra perecer. Ai, que esmoreno bonito, sentar ali no bar, senhor. Tá aí sentando ali também. Nossa, a gente já encosta ali, esperar pra chuva passar. A gente já estaciona nosso cargueiro ali mesmo, querido. Eu não sou de bebê, mas o moreno aqui, ele fala, Venha beber, eu já sento. Falei, pois não. O que que nós vamos beber? Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma